Fala meu querido, minha querida, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao canal da FullTrader e hoje eu tenho um convite pra você sensacional, você não pode perder essa parada as oportunidades surgem pra você na tua cara e você não aproveita e depois fica chorando, mimimi, reclamando da vida não sei o que, não sei o que enfim, eu vou fazer um convite pra você aqui se você perder esta oportunidade e o tempo vai passando e acredite, quanto mais o tempo passa mais oportunidades você perde tá? Eu vou fazer um convite pra você aqui mas antes desse convite eu já vou pedir pra você já deixar o seu like aqui deixa o seu like nesse vídeo porque esse é um dos vídeos mais importantes que nós vamos fazer apesar de ser apenas um convite um vídeo muito rápido bom, quero dizer pra você o seguinte nós estamos fazendo lives praticamente todos os dias às 5 horas da manhã pelo Instagram como diz nosso amigo Mayro Vergara então é lá pelo Insta às 5 horas da manhã tudo bem? não é aqui pelo YouTube não adianta você entrar no YouTube é lá pelo nosso canal do Instagram Ricardo, como eu faço? como que é o seu canal do Instagram? arroba fulltrader eu deixo aqui embaixo tá na descrição todos os vídeos é só você clicar se inscreve lá no nosso Instagram agora tá? e às 5 exatamente às 5 da manhã você vai entrar lá e vai estar lá o íconezinho de que estamos ao vivo em live cara se vocês tem alguém aqui acompanhando esse vídeo que já acompanhou já fizemos 3 lives às 5 da manhã tem alguém aqui que já viu comenta aqui embaixo o que você está achando o pessoal está saindo alucinado acorda já cedo com o nível de energia lá em cima a gente já mete uma música lá em cima você não tem ideia tá? e o que é que a gente está discutindo nessas lives o que é que nós vamos discutir vários projetos e gente é tudo na faixa bem não tem custo nenhum pra você por isso que eu estou falando para de perder a porra dessas oportunidades que aparecem na tua vida tá? é só você acordar às 5 da manhã e participar e lá a gente explica o porquê que tem que ser de manhã porquê que é 5 da manhã nós estamos estudando vários livros cara eu tenho vários livros que mudaram completamente a minha história tá? tenho vários livros que me fizeram ter muito resultado na área de comportamento e que me deixam por exemplo com uma tranquilidade muito grande para operar aqui para investir na bolsa esportiva Ricardo quais são esses livros? eu não vou indicar para você quais são apenas os livros eu vou abrir os livros com você e vou dizer para você tá? o que é o supra sumo daquele livro já me ajudou você terminar o ano lendo por exemplo 30 livros? ai cara é muito difícil pois é se você nos acompanhar aqui nas lives você vai fechar um ano por exemplo tendo absorvido abstraído conteúdo de mais de 30 livros você tem ideia do que é isso? você tem ideia do nível de desenvolvimento que você vai ter em todas as áreas da sua vida? nós vamos ter projetos aqui para você criar negócios por exemplo a gente vai fazer projetos de 21 dias só lives sobre negócios para você abrir o seu próprio negócio tá? para você empreender como vender tudo tá? você vai aprender isso você está com problemas no seu relacionamento com seus filhos com a sua esposa com seu marido nós vamos ter um projeto só para você ajustar seus relacionamentos nós vamos ter projetos para sua saúde mudar sua alimentação para começar a se exercitar a gente vai ter camiseta a gente vai correr São Silvestre meu amigo você não tem ideia você não tem ideia do que é esse projeto só que é às 5 horas da matina muito cedo se é muito cedo para você cara você desinscreve no canal você desinscreve no canal porque pelo amor de Deus você não está afim você quer mudar a vida você quer ter sucesso você quer ter grana mas não quer ter um pingo de esforço você não quer viver a rotina de pessoas que tem sucesso ainda adianta tudo bem? então é 5 da manhã sem mimimi então vai lá agora se inscreve lá no nosso canal lá no Instagram tudo bem? porque senão você não vai conseguir acompanhar tudo bem? eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição vai lá e se inscreve e deixa aqui o seu comentário sobre temas que você quer discutir lá nas nossas lives tudo bem? gente aqui no YouTube a gente fala de treino esportivo lá nós vamos falar também vamos ter projetos sobre isso mas vamos usar lá para falar mais sobre comportamento sobre mudanças de hábitos hábitos de sucesso vamos falar sobre outras coisas além disso além de coisas técnicas de trade vamos falar sobre outras coisas lá então comenta aqui que tipo de assunto que tipo de problema você tem hoje que você quer resolver deixa aqui embaixo que eu vou listando nós vamos tratar isso tudo absolutamente todas as necessidades que vocês colocarem aqui com o decorrer do tempo nós vamos abordar lá tudo bem? 5 horas da matina não se esqueça ó e outra coisa convide as pessoas não sai do vídeo agora tá? não sai do vídeo aqui agora não porque o que eu vou falar aqui é extremamente importante para você não adianta só você na tua casa mudar o mindset então se você muda o mindset você fica super animado e não sei o que que minha vida vai ser isso e aquilo e eu vou fazer acontecer sua mulher olha para você e fala baixa a bola aí filhão baixa a bola aí tem pé no chão já mata acabou acabou alguém que você ama muito fala isso para você e você não está preparado para lidar com isso cara acabou toda a sua animação na hora sua mãe fala isso para você seu pai fala isso para você se você não souber lidar com isso não vai resolver então sabe como é que você resolve? aves de mesma plumagem andam juntas você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? se você andar no meio de galinhas tá? se só tiver galinha à sua volta você vai andar se estiver andando com galinhas você vai se transformar em uma galinha você agora cara eu quero ser um pato eu quero voar um pouquinho mais longe para depois voar mais alto como águia mas antes eu quero evoluir um pouquinho como pato só que do seu lado só tem galinha você não vai conseguir viver como pato se só tem galinha ao seu redor então transforme dê a oportunidade das pessoas que você convive também evoluírem então convide as pessoas isso é sério é muito sério a sua esposa tem que estar com você cara às 5 da manhã acordada tudo bem? de repente seu irmão aquele seu parceirão que faz trade com você fala mano vamos fazer essa porra funcionar velho vamos mudar a nossa vida vamos acordar às 5 horas da manhã vamos estar presente nessa parada todos os dias que nós tivermos live tudo bem? convida esse cara agora fala meu vai lá vamos ver esse negócio como é que é mas vamos não vamos perder essa oportunidade já que é na faixa não tem custo nenhum de repente até seus pais seu marido enfim mas convide as pessoas porque senão só você tentar mudar o seu mindset você não as pessoas estão ao seu redor vão começar a te puxar pra baixo você vai ter que fazer muito mais força você vai ter que escalar uma montanha que não deveria estar ali você pode remover essa montanha então convide as pessoas também tudo bem? beleza? então comente aqui embaixo se você vai estar lá se você vai estar com a gente quem vai estar lá coloca aqui e coloca aqui a sua expectativa pra isso tudo se você já está acompanhando coloca o que você está achando tudo bem? então é isso espero você lá e um outro convite pra você hoje aproveitando hoje à noite dia 22 hoje dia 22 de de maio 22 de maio teremos uma live com um jornalista esportivo comentarista esportivo profissional que participa de programas de televisão Gustavo Fogaça ele acompanhou durante muito tempo o Internacional Grêmio no Sul muito famoso no Sul e vai estar ao vivo hoje com a gente pra falarmos sobre análise leitura de jogo vai ser sensacional essa live tudo bem? essa live vai estar nós vamos começar exatamente às 8 horas da noite às 20 horas tá? então não se esqueça hoje dia 22 de maio de 2019 você tem um compromisso às 20 horas 20 horas horário de Brasília tá? não se esqueça aí com o seu fuso horário é... com... aqui no nosso canal com o Gustavo Fogaça já prepare suas dúvidas sobre leitura de jogo aí tudo bem? beleza? curta o vídeo compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos nos seus canais todos que você faz parte aí tá? e vejo você às 5 horas da manhã lá tá bom? beleza? um abraço pra você e fica com Deus